Um dia depois do incêndio de grandes proporções da escola Ludovico Cócula no São Luís, nós voltamos ao local para saber como está a situação e saber da diretora mais ou menos a questão de prejuízo. Qual seria o montante desse prejuízo? Chama a atenção que na entrada da escola, no painel de alta tensão, algumas frases Perigo de morte, alta tensão, perigo, alta tensão. Apesar de todo esse aviso no painel, bem na entrada da escola, o marginal não temeu. Ele entrou usando uma faca de cozinha isolada, ele praticou o seu crime cortando fios elétricos, fios energizados, colocando em perigo a sua própria vida. Uma certa vez eu ouvi de um marginal que dizia, quando a gente entra na residência de alguém para roubar, para furtar, a gente entra para matar ou para morrer. Essa é a realidade do mundo do crime. Ele adentrou aqui, poderia ter morrido. Um choque elétrico, um problema, uma descarga forte no seu corpo? Não. Apesar de todo o aviso, o bandido entrou e causou um grande prejuízo a uma escola que cuida da educação dos nossos adolescentes e adultos aqui na cidade de Criciúma. Vamos conversar com a diretora para saber qual a realidade de hoje. O montante do prejuízo, como está o dia a dia, um dia depois do incêndio, na escola Ludovico Cócolo, no bairro São Luís. Que bom que a gente percebe vida voltando ao normal na escola. As salas de aula recebendo as crianças, pessoal trabalhando aqui no entorno, porque essa ala aqui será inaugurada dentro de poucos dias. A diretora, Regiane Darós, é quem nos atualiza a respeito das informações. A diretora, um dia depois, as coisas voltando à normalidade, não poderia ser diferente. A senhora já tem mais ou menos uma ideia do prejuízo causado para a escola? Então, a gente teve bastante prejuízo em termos de equipamentos de informática. A gente perdeu toda a nossa sala de robótica. Lá tinha impressora 3D, videocomputadores, alguns computadores da direção, porque nós estávamos lá naquele momento. As salas da educação infantil todas tinham televisão e perdemos tudo. A quantidade de televisores, computadores, tem em mente ou não? Na sala da robótica tinha mais ou menos uns 22. Televisões, nós tínhamos 6 televisões nas salas e mais uma que estava guardada na caixa. A senhora conversou com algum aluno, alguma frase que tenha lhe marcado? Então, eu entrei na sala da educação infantil agora, né? Foi o espaço que pegou fogo e dois vieram me perguntar, por que a nossa sala pegou fogo? O que aconteceu para pegar fogo? E daí, para tentar explicar para eles o que aconteceu, eles até entendem, mas eu acredito que... Nem tanto, nem tanto, né? Entendo que foi que teve um incêndio, agora não vai entender que alguém entrou na escola para furtar um fio e causou todo esse prejuízo. Diretora, agora com relação a essa vida que segue, haverá uma inauguração? Ela vai ser adiada? Como é que está essa logística? Então, agora pela manhã, né? A gente teve as autoridades aqui, recebendo as crianças, com música, pipoca. E nós temos a nossa festa da família no dia 25, que seria a inauguração. Agora a gente vai rever isso com a secretaria, para ver como realmente vai ser inaugurado, se nós vamos deixar para uma próxima ocasião. Porque agora a gente vai também ganhar, né? Um prédio novo e um ginásio. Então, de repente, vai ser feito tudo num momento junto. Mas dia 25 a gente tem uma festa aqui para prestigiar esse novo espaço. Muito obrigado por receber a gente aqui, a diretora Regiane Daróis. Então, você é convidado da Escola da Direção, você é convidado aqui do Linha Verdade. Venha para a escola no Dovigo Cóculo, dia 25, para a festa da família. Venha prestigiar o evento, venha colaborar com a escola. A sua presença aqui será muito importante. Esse calor humano é fundamental.